Meu bisavô construiu um negócio de trem que vai da Polônia para a Rússia. Sim, sim. A ferrovia. Que demais. Meu avô nasceu na Rússia. Se você nascesse na Polônia ou na Rússia, você ia ser vindo Escará? Sim, sim. Muda o feminino e o masculino. Quase que não deixaram colocar o masculino no meio do ele. É mesmo? Eu tive que tretar no cartório. Estucatrova. E aí o cara disse, não vai ficar estucatrova. Eu disse, você não está entendendo, ela não é descendente de rússia. Se eu botar estucatrova no nome do moleque, ele vai sofrer porque ele vai sofrer porque ele está nas ruas. Você está lidando com o rússia que ele vai sofrer porque o nome é mulher. Então eu vou chamar o supervisor. Mentira que deu tudo isso. Ele teve que chamar o responsável lá, esqueci o nome do cara que você sabe pelo cartório. Aí ele disse, mas você se responsabiliza pelo erro? Eu falei, brother, não é ele. Não é, não é. Não é. A sorte era que no documento da Dasha tinha o nome do pai. Aí eu falei, vide a diferença, campeão. Finalmente a gente conheceu alguém que tem o nome pior do que o da Gabi. Sivinski? Ah, tudo bem? O Igor ficou surpreso, ele não imaginava que o vídeo ia começar agora. A Dasha tem o nome mais complicado do que o da Gabi Sivinski. Aleluia! Alguém? Por favor, pronuncie. Mais um pouco, vai. Estucaturava. Ó, estucaturava. Ó, tá vendo? Vem o cara. Vem o cara. Vem o cara. É verdade. Agora tá com o Alisson e vê se não dói. Olha que a gente trouxe! A gente falou desse casal maior do outro dia no nosso vídeo. O Oli e a Dasha que tem o canal. Onde está o Oli? A gente falou deles. Aí a gente falou, ah, vamos lá gravar junto. Eu queria fazer uma revelação bombástica. Ah, é? Eu não tava preparado pra isso. A gente veio conversando com o caminho que vocês falaram o primeiro conteúdo que a gente consumiu no YouTube como casal. Nunca não. Você tá brincando. Porque a gente via, tipo, vídeos de zoeira. Vídeos cacetados do Fail Army e tal. Só que a gente não acompanhava semanalmente um canal. Vocês foram, tipo, o primeiro canal que a gente faz 11 pontos de consumir o YouTube. E um dia o Oli chegou. Olha, eu descobri um canal maravilhoso e a gente começou a assistir. Assistiram maratonar. É mesmo. Que louco. Que louco. Eu nem sabia o que ia fazer. Sério? Que louco. Depois de não sei quanto tempo a gente vem aqui, fala do canal deles e traz eles aqui. O ciclo está completo. Que louco. Que louco. Muito louco isso. Outro dia eu falei pro Tiago que a gente tá precisando ter amigos que fazem YouTube também, mas que são pais. Sim. Porque... Vai, vai. Ficou emocionada com a história. A gente consumia mesmo com todos os seus pais. Então, na verdade, a gente tem algumas perguntas aqui que eu até preparei pra pegar aqui. Exatamente. Mas que a gente tem algumas dúvidas que são cruciais porque a gente agora tá pensando em ter o segundo. A gente quer saber o que que muda, como pais, onde vivem e como dormem. O pais que tem dois filhos. O pais que tem dois filhos voltam a não dormir, na verdade, né? O pais que tem dois filhos voltam a não dormir, na verdade, né? Tem essa desvantagem. Mas o segundo filho é muito mais tranquilo. Parou, parou, parou. Esse assunto de segundo filho você vai assistir no canal deles, tá? Lá em casa. Exato. Lá em casa deles. Não. Aqui na minha casa. No canal deles. E aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre essa pessoa. Exato, sobre cultura. Pra ser um vídeo cultural. Olha que legal. Ela é polonesa, né? E tem toda uma cultura na família dela que eu, quando eu cheguei, eu estranhei, cara, absurdamente. Tipo, Natal. Começa às seis da tarde o Natal lá em casa. Na casa dos meus pais. Porque o meu vô tinha tradição de que quando surgir a primeira estrela é que começa a seia. Só que aqui no Brasil surge a primeira estrela às cinco da tarde, né? É, muito cedo. É, muito cedo porque não foi no verão também, né? Sim, sim. Então a gente janta seis, sete horas da tarde, assim, a ceia. E a comida polonesa também. O que é muito engraçado porque a comida polonesa, que nem a russa, ela é muito pro inverno. Uhum. E a gente já tá no auge do verão e do Natal. Então aqui você conserva, né? É, exatamente. Como é que é o nome daquelas comidas? Eu adoro. Fute fish, pirogue. Pirogue. Nossa, eu adoro pirogue. Piroga tem lá também, né? Tem lá também. É, o quê? Piroga. 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 É. Eu, droga, não entrego, né? No Natal, na Rússia, como é que é? Primeiramente a gente comemora o Natal do dia seis de janeiro. Nossa. Porque o calendário é diferente. O calendário é ortodoxo. Ah. Nós somos católicos ortodoxos. Quando o mundo inteiro mudou o calendário, a nossa igreja não mudou. Entendi. Então, seis de janeiro. É, não é verdade? A gente começa a comemorar no dia vinte e cinco de janeiro. Dia de dezembro. Até seis, sete de janeiro. Eu acho que o calendário seria novo. Entendi. É tipo o carnaval aqui no braço. Mas olha que do dia. Não é que o carnaval, porque o que a gente tá fazendo aqui. Nossa. Caramba. De fevereiro a festa. Sério. Do dia primeiro de janeiro. Acabou dia seis, ninguém entrou, pai. É verdade. É verdade. Amor, vamos morar na rua. Nossa cara, é isso, hein? O que a gente tá fazendo aqui? Nossa cara. É verdade. E o que eu tava falando com a Dasha também, é da criação crescida do Igor de ser bilíngue, né? Que meu pai cresceu assim. E eles chegaram aqui em quarenta e seis. E meu pai já nasceu aqui no Brasil. Só que ele aprendeu a falar português, porque meus avós até aprenderem português demorou muito, né? E quando chegou na escola com seis anos, ele não sabia falar português. E aí meu pai perguntou pra minha avó como é que se chamava sanduíche de presunto e queijo. E ela falou, é um lanche de sanduíche. E aí ele chegou na escola com seis anos, chegou na cantina. E ele feliz, eu me imagino meu pai, feliz, falando, eu quero um lanche de sanduíche. E deram um sanduíche de queijo pra ele. E ele chorou. Sempre isso. E ele chorou tanto, coitadinho. E sem explicar angústia. É, não consegui se comunicar que algum dia... Você sofreu com isso aqui no Brasil? Isso que é fundamental. Eu contei tudo isso pra perguntar que é aprender uma nova língua assim, né? Não, gente, e muito. E tem um momento quando você consegue entender tudo que a pessoa fala. Mas ela não consegue falar. Mas você não consegue falar. Mas você não consegue falar. Aí bate um desespero. E principalmente as pessoas, tenho certeza que você não entende. E começam a falar de você. Na sua frente. Mentira. Sério. Peraí, peraí. Foi assim que você conheceu o Wally? Tipo, ele falou, hum, essa loira é uma gata, essa tal dessa russa. Mentira. Eu percebi que o Igor, o filho deles, ele fala duas línguas. Ele é bilingua. Na verdade é uma coisa muito louca assim. Porque se você escutar ela conversando com ele, você fala, não, eles estão me zoando, tá ligado? Tipo, não é, isso não é possível. E eles falavam, como é que é isso aí pra você? Só quero fazer um parênteses. Porque assim, a gente tá acostumado a ouvir inglês, a gente tá acostumado a ouvir espanhol. Então assim, são línguas que a gente sabe que são línguas. A gente identifica palavras e tudo mais. Agora, o russo, o polonês, é um chiado, né? É muito chiado. A sensação que eu tinha quando eu tava na Rússia, era que daqui a pouco eu vim entrar na conversa, sabe? Porque parecia português de trás pra frente. Aí o polonês sabe, eu falava, não, daqui a pouco eu tô entendendo. Eu tô quase entendendo. Pera, eu confio que eu me entendo. Já já, já já. Ó, a próxima. Só tomar umas umas quatro, né? Que já tá enrolando. Tô corrente, tô corrente. Já teve alguma história com ele que... Ele foi falar com a professora em... Sim. Ele voltou, quando a gente voltou da Rússia, ele avançou, né? Não, russo. Ah, intensivo. Intensivo. Sim. E ele, primeiras duas semanas, ele falava só coisa em russo pra professora. Imagina a cara da professora, gente. Imagina que engraçado. Em vez de falar não, ele falava nha. Nha. Foi muito bom resolver esses dois aqui. Gente, apareçam no canal deles, porque é uma delícia assistir os dois. Eles dão muita risada. Onde está o Wally? Se você quer se inscrever aqui no canal, dá um like, conhecer o canal desses dois noites, com o filho maravilhoso deles que tá aqui, que é lindo demais. E vai lá saber sobre o segundo filho, porque eles estão pensando no assunto. Tchau. Tchau. Quero ver. Quero ver. Preciso trabalhar, hein? A gente apoia essa ideia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.